Olá, bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e essa semana novamente com um convidado antigo. E aí, Felipe? Fala, MP. E aí, pessoal? Ele está praticamente de mudança essa semana, então chamamos o nosso jogador de Modern. Assim como o Modern some das notícias, você some do podcast, de vez em quando aparece. É isso aí. E pensando esses dias, cara, quando o Pioneer vier para o Arena, se continuar esse push da Wizards com o Arena, vai ser, estaremos perto da morte do Modern. Imagino que esse formato não vai vingar muito, viu? Se realmente a gente tiver o push aí forte para o Pioneer. Lógico que o Wizards tem que arrumar a economia do Arena também, para a gente ter acesso às cartas. Mas assim que tiver, vai ser difícil manter, sustentar os dois formatos. Morte é um pouco exagero, mas talvez diminua um pouco, porque as próprias, né, os torneios vão acabar sendo preferíveis para o formato que tem no Arena. Mas nada impede que o Modern vá para o Arena e seja o nosso formato eterno. É, depois do Pioneer. Quem sabe, né? Depois do Pioneer. Aí é a morte do Magic Online? É, eu lembro que a gente fez um programa e a gente comentou, né, sobre lá, quando estava falando de Pioneer, o que poderia trazer, né, toda essa mudança aí. Era mais ou menos o que a gente falou, né, talvez as pessoas usem tanto o Arena que acabe o mal que acabe saindo. Mas depende muito da economia do Arena e de torneio, né? Coisa que não tem no Arena, não tem, né? Tem aquela estrutura de torneio, do estilo de premiação, que faz o mal ser tão atrativo. É, verdade. Por enquanto, não, né? Mas vamos ver, a gente às vezes fica tanto tempo tentando adivinhar o futuro que esquece de viver o presente, né? Mesmo que tudo isso aconteça, vai demorar alguns anos aí. Tem alguns anos ainda de... para respirar dentro do Magic Online, para jogar bastante moda lá. Inclusive no papel também. Então vamos tentar aproveitar um pouco o presente também. E falando nisso, o programa de hoje é sobre algo que está para acontecer, que é Kaldheim. Então, como a mitologia nórdica tem muitos deuses, né, nós vamos relembrar como é que os deuses foram tratados no Magic até hoje, né? Não apenas os que saíram em cards, mas outros que a Wizards ficou devendo também, tá? Antes disso, quem quiser falar com a gente é o e-mail é hackdoscast.com e o Twitter é arroba hackdoscast. E por que hackdoscast? Felipe? Porque aqui é BR. Olha, se a perdi-ganha e a sadia quiserem, fica fácil, né? Aqui é BR Foods, já emenda, né? Só falta... Oi? Faltam só colocar o pi para não fazer propaganda gratuita. Por enquanto, aqui é BR Foods ou outra coisa, não Foods. Como sempre, né, tem o Quiz da Semana... O Quiz da Semana eu acho que se sabe, Felipe. Será? O Mark Rosewater, ou Mark Água Rosa, né, trabalha na Wizards há 25 anos. E quase tão velho quanto a história dele na Wizards é uma carta chamada Mário, né? Ele é conhecido lá dentro e pela comunidade como Mário também, para abreviar o nome dele. A pergunta é, o que faz a carta do Mário? A resposta está lá na fase final, tá? É uma carta rara, inclusive, tá? E uma notícia bem legal, né, aqui de bastidores do Hackdoscast. Ele está grávido, né, para quem não sabe. Então, os nossos ouvintes apoiadores aqui se juntaram, os outros hostes também se juntaram, né, numa campanha para fazer um enxoval aí para o Gael, a ficha de Manu que está chegando. E conseguimos eliminar a necessidade, praticamente eliminamos a necessidade de fraudes do Gael. Já tem frauda para toda a vida dele, né, supondo que ele pague aí aos 2,5, 3 anos. Então, espero, né, que... Que nunca mais precise, né? Ele ficou bem feliz, bem satisfeito. Acho que ele fala mais no próximo programa que ele vier, né? Mas foi bem legal ver que a Gilda se juntou aí para ajudar ele nesse momento que ele é pai de primeira viagem, né? Então, a gente realmente tem prazer aí de ajudar. Inclusive, o pessoal que já está compartilhando experiência. Isso é bem legal também. É mais um exemplo do Gathering, né? Exatamente. Mesmo em ano de pandemia, né, tem o Gathering aí. Isso aí. Uma boa notícia para os apoiadores também. Nós temos alguns códigos cosméticos do Arena aqui. É o Roberto, nosso apoiador, que nos cedeu. Então, vamos sortear aqui entre os apoiadores, tá? Lá na fase final também vem esse sorteio. Então, enquanto isso, vamos para as notícias. Bora lá. Notícias da semana. Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aí, Felipe, prosseguindo com aquele papo de heurística, inclusive aquele programa que a gente falou de comida, de saúde, né, na fase final, o Clássico lá, o abraço para o Guto, ele gostou. Ele disse que gostaria de ver mais sobre a saúde aqui no podcast. Muito legal. Mas, continuando, o PV escreveu um artigo sobre heurística. Não sei se ele ouviu o podcast ou ele viu a Thumb, né? Mas ele escreveu um artigo atualizado aqui. Dia 11 de novembro, tá? Seis heurísticas para te fazer um jogador melhor de Magic. Está em inglês, mas já está disponível. A Paywall já caiu e está lá no site da Star City Game, tá? É artigo denso, mas é o PV, né? Compartilhando um pouco do que faz ele ser o melhor jogador da atualidade. Quem sabe até da história, né? Falando em melhor jogador da história, faz 20 anos, essa semana, que o Fink venceu aquele Invitation não incide nele, Felipe. E a carta que ele escolheu para criar foi o Shadow Mage Infiltrator. Lembra dele? Lembro. Foi um... Fez história. Fez história. Infelizmente, a carta caiu, né? De nível de poder, né? Já foi até reprint em comum. Hoje em dia, nem decks de Commander usam direito a carta. Não, sim. A carta em si, hoje em dia, não é grande coisa, né? O feito, todo esse esquema que foi... Tem uma representatividade legal aí. É. Mas é legal, né? 20 anos, parece que foi ontem. 20 anos. Bom, ainda falando em PV, ele, o Patrick Fernandes, são dois e-atletas de Magic que estão finalistas aí do Prêmio Esportes Brasil, né? Além deles dois, tem uma jogadora de Hearthstone, a Nayara Silvestre. Então, tem esses três aí, acho que dá para votar lá, é do voto popular, né? Então, tem esses três aí. Vamos torcer aí para um jogador de Magic ganhar, trazer mais visibilidade para o jogo, né? Eu acho que está para o PV porque ele foi campeão mundial recentemente, né? E ele continua com alto nível de jogo. Sim, está há muito tempo no cenário, né? Já apareceu aí outras vezes. Dessa vez, com as conquistas aí... Ele já ganhou alguma vez esse prêmio específico do Esportes Brasil? Eu não lembro. Não que eu lembre. Eu acho que ele já foi indicado antes, mas... Indicado sim. Eu não lembro dele ter ganho. É. Vamos torcer aí. O que mais? Falando em pro player ainda, o Oliver Till anunciou que vai trabalhar na Wizards. Olha só. É aquele mesmo Oliver Till, Felipe, que fez a traiagem no Magic Online. No torneio do Mox, né? Que a gente comentou no programa passado. Imagino que a Wizards tinha ensinado o contrato antes de ele fazer o que fez, né? Mas... É, porque pega meio mal, né? Mas ele, de fato, é um jogador com histórico impressionante. Ele é muito inteligente, né? Está no topo do jogo dele. Então, ele vai... Vai ser como designer, né? Designer associado. Vai ser um mini estágio ali. Então, espero que isso resulte em coisas boas no jogo. Inclusive, a Wizards mostra que está precisando de bons jogadores para corrigir os problemas dos designers, né? Com essa filosofia fire aí. Então, o Oliver Till, com certeza, é um dos mais indicados, né? Então, espero que ele faça coisas boas pelo jogo, sim. É, acho que, de qualquer forma, né? Mostra o movimento da Wizards querendo... Meio que escutando o que o pessoal está falando, né? Para tentar fazer uma melhoria aí nas próximas coleções. É, vamos ver. Vamos ver. A Wizards está cortando laços também antigos que ela tinha, viu? Há 12 anos ela tinha uma parceria ali de licenciamento de marcas dela para uma empresa, acho que era coreana, né? A Gale Force. E resolveu parar, né? Não renovar essas licenças e parar mesmo de fornecer essas licenças. Ela quebrou o contrato com a Gale Force e essa Gale Force entrou com um processo em cima da Wizards. Quase um milhão de dólares aqui em processos. Ricardo, lembra um pouquinho do que aconteceu com os autores de Dragonlance que nós comentamos aqui? Você estava no programa, né, Felipe? Sim, estava sim. É estranho. Não sei o que acontece dentro da Wizards para ela alargar a atenção que ela tem com essas outras áreas. Talvez falte a gente, talvez realmente ela queira cortar laços, né? Mas a ponto de ser processada em dois lados, né? Digamos que ela está flanqueada. É curioso. É, o estranho é quebra de contrato, né? Que é a da, mais ou menos, né? Que foi a questão da legação. Isso, né? Você terminar um contato, uma parceria de um jeito não amigável nunca é algo muito bom. Pois é, hoje em dia pode ser a Galefort que precisa da Wizards, mas no futuro vai saber, né? É, parceria, né? Não deveria ser umas quebras assim. É, o estranho é que eram parceiras, né? E se acabar de um jeito que uma está processando não é estranho. Deve ter alguma forma também de você sair do contrato sem ser grandes complicações, né? Todo contrato tem uma cláusula de saída, né? Sim. Vamos ver o que acontece aí. Qualquer novidade a gente fala aqui. Com certeza, né? Vai sair também na grande mídia, porque isso é coisa grande. Bom, mais, más notícias. Commander Legends foi lançado, mas não foi bom o lançamento no Magic Online. Teve diversos problemas. O próprio cliente do Magic Online travou. Teve problemas no trade, inclusive. Isso é perigoso, né? Porque a economia do Magic Online meio que simula ali a economia real, você tem dinheiro de verdade rolando. Já lançaram um update e uma atualização do mall que conserta tudo isso, mas muita gente ficou sem conseguir, por exemplo, as cartas de Commander Legends para colocar no seu Pauper no seu Commander, diversas cartas com bugs, com problemas. No mínimo foi desastroso, tá bom? Teve uma manutenção de três horas no dia 24 para poder lidar com tudo isso e teoricamente já foi resolvido, né? Não sei de mais problemas. Eu sei que teve gente, por exemplo, que tinha torneio Pauper que ficou prejudicada porque eles não conseguiram resolver os problemas a tempo. Então o torneio ficou limitado aí a pouca penetração das cartas de Commander Legends, né? Mas é coisa que acontece. Eu imagino que se fosse no Arena, teriam arrumado mais rápido, né? Como o mall me parece ser o patinho feio, eles foram um pouquinho mais lentos com isso. Mas já está resolvido. O mall é um programa mais complicado de mexer, né? É, tem. Será que ele é mais do que o Arena, cara? Não sei. O Arena tem a sua complexidade também por conta de toda a simplificação que ele faz para nós, usuários, né? Cada coisa que ele simplifica para a gente, ele tem uma complexidade dentro da máquina. Por exemplo, o AutoTap. Eu imagino que como a questão é basicamente o mall, dizem que é uma coste de retalho, toda coisa tem que ser programada independentemente. Nossa! Então, não sei. Mas se é coisa para o programador, é coisa que eu não sou. Parece uma história de terror para o programador, isso sim. Vamos lá. O Maru, aquele Maru mesmo do Quiz da Semana, ele lançou aqui uma triva para quem gosta de criaturas lendárias, tá? 30 perguntas bem difíceis sobre criaturas lendárias. Mas ele pega todo o tempo das criaturas lendárias no Magic, né? Todo o espectro temporal aqui. Ele faz perguntas desde Legends até as lendas mais novas de Commander Legends, tá? Então, 30 perguntas aqui. Ele não apenas dá as respostas, mas ele dá a explicação também das respostas no final, o que é muito legal. Eu aprendi bastante lendas sequestras também, eu me interesso, né? Obviamente. O que mais? Tem um Secret Lair sendo lançado, na verdade, de diversos Secret Lairs, tá? Cinco revelados até agora. Não sei se tem mais, eu acho que não. Mas as vendas serão de 30 de novembro a 14 de dezembro, Felipe. É um super drop que eles estão chamando de aniversário do Secret Lair, tá? Vamos rapidinho pelas cartas, então. Primeiro, um focado em pedras, né? Ou de rochas. Pedra de mano. Tem o que tem de interessante aqui. Cinete Arcano, Chromatic Lantern, Chromatic Sfera, Guilda de Lotus e Dark Steel Inglot. Essas cartas, normalmente, quem joga Commander já tem essas cartas, exceto o Cinete Arcano, que é difícil de encontrar. Eu não gostei das imagens, mas as cartas tem color. É, o interessante é que, nesse caso, eu achei que as artes são bem diferentes. Então, quem gosta desse estilo de arte vai querer se esbaldar nesses mana hot que vão basicamente, podem ser usados em qualquer Commander. Então, ele pode ficar trocando, né? No seu favorito ou no que quer jogar na vez. Verdade. Então, pra quem gosta desse tipo de arte, vai ser um prato cheio. Verdade. O outro é do Bobby Ross, né? Que nós já tínhamos comentado do Rumor aqui. E sim, de fato, tem o Secret Lair do Bobby Ross. São dez terrenos básicos. Dois de cada, obviamente, não são nevados e não são full art. E todas as artes são diferentes. Não tem cópias de arte, não. Isso é um problema. Eu acho problemático lançar de Secret Lair de terreno básico, né? Porque você não vai querer ter um de cada. Você vai querer. É o mínimo 20. Inclusive, pra mim, não custa nada, né? Você poderia lançar 20 de cada arte, né? Isso aí não é pra jogar, né? É pra colocar no Commander, que é um terreno básico de cada arte. E será que as pessoas sabem quem é Bobby Ross, Felipe? A gente tá falando dele, você sabe? Não sei. Bobby Ross é um cara que tinha um programa de TV, não lembro a década, 70, 80, nos Estados Unidos. Aí é muito preciso. E nesse programa de TV, ele era voltado pro público infantil e ele pintava um quadro, né? Mas ele ensinava que o tinta ele usava, né? Que tipo de pincel ele usava, um pouquinho das técnicas e tal. E as crianças, ele era muito querido lá. Recentemente, a Twitch fez uma retransmissão dos programas dele, né? Ele já é falecido. E foi um sucesso, né? Teve recorde de audiência. E boa parte do sucesso dele se deve ao jeito calmo, ao carisma magnético dele. E também a voz dele, né? Ele tratava as pinturas, tratava o espectador com muito cuidado, com muito carinho. E a voz dele tinha a ASMR, né? Que é a que ele provocava a ASMR. Que é aquela sensação de, entre aspas, formigamento no cérebro. Quando alguém sussurra, o seu ouvido baixinho, devagar, perto de você, a gente sente isso, né? É uma sensação boa. E ele foi uma das primeiras pessoas a... Não foi proposital, né? Mas descobriu-se isso depois que provocava isso nas pessoas, nas crianças que assistiam. Então, né? Ele conquistou aí uma geração, múltiplas gerações, eu diria, tá? E as pinturas dele estão aqui. Com respeito à arte, é lógico, a arte do Bob Ross é bonita, né? Eu não acho que se traduz muito bem nas cartas de Magic, tá? É, eu acho que isso tem mais um efeito nostálgico, né? Lógico, o nosso público não tem tanto... O público brasileiro, né? Não tá tão familiarizado. Mas pra quem cresceu, né? Assistindo, com certeza traz essa nostalgia. Mas, de qualquer forma, convido as pessoas a olharem as artes, né? Afinal, inclusive, o pessoal do Magic já descobriu quais são os programas nos quais ele pinta essas 10 artes. Caramba! É verdade. E já rastrearam, já tá disponível. Foi uma thread no Reddit, tá? Então, quem quiser, quem tiver curiosidade, vai lá. Até porque quem não conhece o Bob Ross, né? Conheça lá, né? Aí já conhece o trabalho dele, já vê ele pintando o terreno, já fica com vontade de comprar. É um ponto de bondade, né? Um ponto de humanidade nesse ano tão ruim que nós vivemos. Então, é legal também. Eu invejo quem não conhece os programas dele. É bem legal de assistir. O tempo vai passar rapidinho. O que mais? Tem mais um que nós tínhamos ventilado aqui. Uma especulação, né? E de fato saiu, é um do Seb McKinnon, tá? O Seb McKinnon é um artista atual aqui de Magic que é bem contemplado, né? A Wizards deu total liberdade para ele escolher as cartas e desenvolver as artes. São quatro cartas que ele escolheu aqui. Pântano, Sower of Temptation, Danação e Noite Encantada. Essa Noite Encantada, nossa, fazia tempo dessa carta. E eu gostei de todas as artes. Eu acho as artes dele muito legais. É, em termos de valor, valor assim, não sei se tem... Quanto que estão esses? Estão de 39, 40 dólares. É, 39 e 50 dólares, né? Todos eles. Ele escolheu cartas icônicas, né? Eu acho que é interessante. Danação, né? Interessante. Danação e Sower jogam tanto o Cubo quanto o Commander. Vamos lá. O que chamou mais atenção é um que foi revelado, inclusive, pela banda Lacuna Coil. É uma banda italiana de metal não tão pesado, né? Com vocal feminino, inclusive. E é um que as cartas... As artes das cartas e as cartas em si parecem capas de álbuns de bandas de metal, tipo Iron Maiden. Inclusive, elas distoram demais do que nós estamos acostumados a ver, não só em Magic, mas também em alteração de cartas de Magic, né, Felipe? Sim, é bem legal assim. É um negócio que vai na linha daquele... Do Hawks, né? Do Mana Hawks lá. Que é... Meu, pra quem gosta desse estilo, vai querer essas cartas pra colocar no Commander e ficar brincando com elas, só pra ver as artes. E curioso que cada uma dessas cartas é Anguish de Unmaking, Troféu do Assassino, Decimate, Dreadboard e Traximundar, né? E cada uma delas tem um estilo próprio, como se fosse de uma banda diferente. Então, cada uma... Oi? Todas temáticas. Todas temáticas. E cada uma delas parece ser um jogo diferente. Então, mesmo que você tenha aí cinco no campo de batalha, ou espalhadas pela mesa, no cemitério, né? Numa mesma partida, não vai conversar direito uma com a outra, né, Felipe? Vai parecer que você tá misturando cartas de jogos diferentes, de tão exótico que é. Cara, eu olhando isso, me dá a mesma sensação quando eu vi aquela camiseta Heavy Metals, não sei se você lembra. Não lembro. Que tem os metais pesados, escritos com as letras de banda de metal. Muito bom. Não sei se você lembra daquela loja de camiseta, esqueci o nome, era Geek alguma coisa. Me deu vontade, tipo, eu só falo quero. Então, isso aqui é pra coleção, né? De fato, são lindos e é pra coleção. Curiosidade sobre Lacuna Coelho, um trecho de uma música do Lacuna Coelho está na introdução da primeira fase desse podcast aqui, da Era do Grilo e do Felipe, né? É difícil identificar qual música é, mas é a música da introdução, sim. Fica aí pra quem curte Lacuna Coelho como eu. Se você quiser voltar, voltar nos podcasts antigos e procurar. Tem que ir lá no blog, racodoscast.wordpress.com. É antes do episódio 100, com certeza, tá? Tem um bom número de episódios aí pra procurar. Tem. Bom, o último é de esquilos, né? Finalmente prometeram, e é mais um que já tinha sido ventilado, né? Tem seis cartas de esquilos. Na verdade, cinco cartas e uma ficha, tá? E a piada interna aqui é com o Charter of the Scroll, que é uma mana, coloca uma ficha e flashback duas manas, né? Pra colocar uma outra ficha. Que o flavor da carta é sobre eles derrotarem o Emrakul, né? Ah, desculpa, não é essa carta, é a Scroll Mod. É o Lord que não é Lord, né? Porque é um bicho, três manos, dois, dois, que ganham mais ou mais um pra cada esquilo que você tem. Pra cada esquilo no campo de batalha, na verdade. E ele diz, fala sobre um Emrakul sendo derrotado por 15 esquilos. Mas esquilos, eles eram muito comuns antigamente, né? Ter cartas privais de esquilo, hoje em dia vira mais piada, vira mais carta borda cinza. Mas antigamente era bem comum. Inclusive eu lembro, eu comentei do Charter of the Scroll, porque essa carta jogou, né? Na época de Odisseia. É, não sei porque eles pararam de... Acho que eles falaram que esquilos não eram apelativos. Eu gostava de fazer fichinha de esquilo. O verde pode fazer fichinha do peça-prófita, planta, esquilo agora. Enfim, tá aí, tá aí. Talvez as pessoas acharam que era muito sanguinolento ao jogar esquilos em combate. Agora estamos jogando com cachorros, felinos. É, agora é fantasia. Tem uma novidade curiosa aí pra gente, né? Eles prometeram que vão melhorar a logística de distribuição do Secret Lair no ano que vem, tá? Pra Europa e Ásia Pacífico. Provavelmente pra reduzir ali as taxas que os países... Alguns países pedem, né? Então fica inviável pra muitos consumidores. E também prometeram trazer pra América Latina, tá? Espero que dentro do mesmo sistema, né? Porque se deixar o Brasil tomar conta das taxas, esse preço aí que nós vemos não vai ser nem um pouco perto do preço que será cobrado por Secret Lair aqui. Vamos ver o que vai dar. Esses, por enquanto, é só na América do Norte e Eurau. Bom, tivemos também problemas com o Latam Challenge, tá? O que acontecia esse fim de semana? Era pra ter tido o Latam Challenge, né? Aquele campeonato todo no Magic Arena, que ia dar vaga pra Opa Tour e vaga pra ir premiação em dinheiro, né? Mas, com mais de duas mil pessoas inscritas, né? Tinha muito marinheiro de primeira viagem. E o sistema do MTG Mili não deu conta. Na verdade, pelo que eu vi, não foi o sistema, né? Foi a quantidade e a frequência de pedidos de ajuda, né? E o pessoal do MTG Mili é que não conseguiu dar o apoio necessário. Então, o campeonato teve que ser suspenso. Isso acho que nunca aconteceu com o Arena, tá? Em um campeonato grande. O campeonato teve que ser pausado e vai retornar agora, neste fim de semana, inclusive em outra plataforma, chamada Battlefly, tá? O Hudá fez um vídeo bem pé no chão, que eu achei. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver sobre isso, tá? De acordo com ele, boa parte do problema tem a ver com a falta da cultura de torneio aqui no Brasil. Por conta disso, o pessoal, muita gente se expôs ao Mili e também ao Arena pela primeira vez pra jogar esse torneio, porque ele não cobrava nada e ele dava grande premiação em dinheiro, tá? E mesmo em torneios de papel, você tem problemas, né? Nós aqui, nós fizemos um torneio dentro do Hack, do Zou Felipe com os nossos apoiadores. O primeiro torneio que a gente fez via Mili, deu problema. Tinha gente atualizando, tanto nós organizando, quanto o pessoal jogando, né? Todo mundo fez alguma cagada. A gente não estava familiarizado com a plataforma, né? Pra subir da Keylist, pra atualizar a página toda hora, que a gente atualizava quando não precisava, pra pôr resultado, né? Tem um monte de pequenas etapas que você tem que ler, tem que tomar cuidado, né? Não é tão intuitivo assim. Tem uma corvinha de aprendizado aí, que o pessoal precisava prestar atenção antes do torneio. E tá tudo em inglês também lá, né? Não tem material em português. Tem um vídeo aqui do amigo Xeras, que o pessoal resgatou, que ele ensina em português a mexer no Mili, mas isso foi pouco divulgado na época também. Os próprios produtores de conteúdo que trabalham aqui, né? Não tinham apoio pra isso. Todo mundo achou que todos os jogadores desse torneio iriam ler as regras, iriam ler como funciona o MTG. E nós não temos essa cultura, né? Não é assim que é feito. Uma ótima ideia do Rudak, que eu achei, foi fazer com que as lojas promovam mais torneios semanais, depois alguns circuitos mensais, pra criar essa cultura de torneio. E aí, quando chegarem esses torneios bem esporádicos, né? Semestrais ou anuais, o público já saiba interagir com uma plataforma comum. E uma das formas de fazer isso, né? Não é da premiação com crédito em loja, e sim da premiação com gemas dentro do Arena. Aí a Wizards precisa lançar mais gemas para as lojas fazerem torneios, né? E isso não está sendo feito numa frequência adequada. Então, um bom vídeo aí do Rudak, acho que são bons argumentos. É, teria sido uma coisa bem legal, né? Nessa questão de pandemia, que pessoas não podem até a loja, fornecer prêmios pra loja, fazer os seus torneios via o Arena. Seria uma, de qualquer forma, a fomentar o jogo no mesmo tempo que... Com premiação Arena. Exatamente. Seria como a Wizards mandar as promos pra loja, né? Aqueles boosters hoje em dia, né? Que eles mandam... Ah, o Wizards pode mandar o código de 10 mil gemas. Sim, e até poderia mandar, e a loja distribui fazendo o seu Friday, essas coisas, em vez de mandar... Exato. Porque hoje eles mandam só o cosmético, né? Aquele item cosmético. Exato. Exato. Bom, falando ainda em torneio, o Sanduíche está divulgando aqui um torneio da Cars per Sky, patrocinadora dele. É gratuito e é pauper standard, tá? Vai ser no Magic Arena, claro, tá? E você vai ter premiação em código de gemas, tá? Então, legal. Esse aqui, sim, vale a pena. Pauper e é standard, né? Então, é um método desconhecido aí. E a inscrição até 1º de dezembro, tá? Pra quem quiser. Falando em pauper, tem um artigo do Elite, na Liga Magic, sobre os principais destaques de Commander Legends no pauper. Ainda não pudemos ver muito por conta dos problemas no mall, mas eu acho que não tem tanto erro assim nas cartas que ele colocou aqui, né? Até porque eu não dei... Dando uma olhada no custo de algumas dessas cartas, tá absurdo. Ainda, né? Algumas dessas comuns aqui de Commander Legends estão muito difíceis de encontrar no mall. Como era de se esperar, né? E ainda em notícias de torneios gratuitos, tem um torneio modern chegando, Felipe. Gratuito. E esse, o curioso, hein? Vai ser no papel, cara. Vai ser via Spell Table. Mas aí, ó, dá pra jogar. É gratuito pra se inscrever e vai ter premiação em mil reais. Mais ou menos mil reais. Ele é promovido pelo pessoal do Bons Ventos, que é um podcast de Magic brasileiros, né? Já falamos deles aqui. Bem legal a iniciativa aí com o Spell Table também. Tirar um pouco a poeira das cartinhas, né? Vai lá, Felipe, então. Vai lá, velho. Você vem daqui modern, tem que ser... Essa aí é pra você. Tô levantando a bola já. Faz tempo, precisa atualizar os decks ainda. Tem que tirar a poeira, né? É. Isso aí. O que mais? Nós teremos ainda o Zendka Rising Championship, ou melhor, Pro Tour Zendka Rising, né? Que será agora nesse... Dias 4, 5 e 6 de dezembro, sem ser esse fim de semana ou outro, tá? 250 mil dólares em premiação, 15 mil dólares para o primeiro colocado. Tá bom, hein, Felipe? Não dá pra se posentar, mas tá bom. É, acho que dá pra ficar um pouco mais tranquilo, né? Talvez comprar um... Comprar um play 5. Um queijo de arroz. Um play 5 com dois controles. Dias 1 e dia 2 serão histórico e standard também. E o top 8 será apenas histórico, tá? E eles estão puxando o formato histórico por conta do recente lançamento de... de Amonkete, né? Amonkete. Não, é... Caramba, já tô atrasado. É Kaladesh Remastered. O que mais? O metagame vai sair no dia 3. Vai ter um artigo do Frank Carson analisando todo o metamime. E as decklists vão ser lançadas junto com o primeiro round no primeiro dia do torneio, que é o dia 4 de dezembro. Legal. Entre os... Oi? Bem legal. Entre os... Sim, acho que é bom pra gente ter alguma noção do histórico. Vamos conversar um pouco sobre o histórico porque é um formato que nós ainda não falamos a fundo aqui. E é um formato que tá bem legal pra jogar, viu? Só tá caro, né? Mas tá bem legal. Entre os brasileiros temos PV, já baiano, Patrick Fernandes, Capa Rosa e Bertu. Esses foram os que eu encontrei ali. Além do Márcio Carvalho, que é brasileiro de tabela, né? Tabela. Mas tem outros portugueses também, pelo que eu vi lá. Uma curiosidade aqui, já que esse programa é sobre deuses, né, Felipe? Tem... Quem foi que criou? Foi o... O Bruno Machado. Ele postou aqui na Comunidade do Magic, no Magic Arena, no Brasil. Um set que ele fez com alguns amigos, né? Um set não... São diversas cartas. Não chega a ser uma coleção completa. Mas são diversas cartas baseadas no Candomblé, né? E... Então são basicamente deuses, né? Sejam uma orixão, mas são basicamente deuses. E ele deu o mesmo tratamento que a Wizards dá para deuses, né? Então são encantamentos, criaturas lendárias, tem uma cláusula ali para a criatura, tem algumas habilidades específicas, ele colocou imagens em todas. Então, por curiosidade, né? Quem quiser dar uma olhada, tá aí, eu vou deixar o link aqui, que foi um trabalho bem feito dele, inclusive, tá? Vale a pena dar uma conferida. É, bem legal. O que mais? Ah, falando em artes legais, né? As artes... Tivemos cinco artes de alfa vendidas em leilão. A gente falou que ia ter esse leilão, né? Recentemente, a arte mais famosa era do Demônico Tutu, que inclusive só ela, né? Deu quase metade de todo o valor arrecadado aqui. Todo o valor arrecadado entre elas foi de 483 mil dólares. Só o Demônico Tutu foi 168 mil dólares, tá? E essas são artes pinturas de verdade, né? Não são apenas artes digitais. E são quadros pequenos, né? Mas são parte da história do Magic. Além do Demônico Tutu, a melhor carta do Magic, que é Contract From Below, também teve o Jaindai Tom, Tom de Jaindai, Mana Flair e Fear, né? Ou Amedrontar, eu esqueci. Eu não lembro a tradução. Eu acho que a arte do Contract From Below saiu barata, 78 mil dólares. De forma geral, não foi tão caro quanto eu esperava, né? Talvez precise de mais uns 10 anos aí, né? É, se daqui a 10 anos tiver gente interessada, né? Nesse tipo de coisa, eu imagino que vai ter. 78 mil dólares. Colecionismo, sempre tem alguém. Sempre tem, né? Bom, mas é interessante. Aí os fridaços da história do Magic chegando ao público, tá? E por fim, notícias do Magic Digital. No Magic Online vai ter um cubo de core set de 24 até 2 de dezembro. Então já tá rolando. Se você tá ouvindo isso, já tá rolando. Tem uma semana aí pra testar o cubo de core set. Tá, bora pra... Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast. Felipe, olhando a situação de Commander Legends aqui, é muito interessante o artigo que o Juliano fez na Liga Magic. com as cartas mais vendidas de Commander Legends. Adivinha qual foi a comum mais vendida? Não sei. Aquela aura, né? Aquela aura de Monar que vai destruir, né? De acordo com alegações aí de quem manda de Pauper, vai destruir o Pauper até ser banido. Outras cartas também. O curioso é que Benção Benevolente, que é a benção de Shomano estritamente melhorada, também está entre as cartas mais vendidas, tá? Você consegue a benção por 50 centavos. de reais, mas cair em desgraça, que é a aura azul de Monarca, não consegue por menos de 2 reais e 50 centavos. É, ainda é comprável. Ainda é. Entre as cartas incomuns, Cinete Arcano e Hograk, aquele Cobol de Zero Humanos, são cartas que me chamaram a atenção aqui, tá? Eu não esperava ver tanto assim. O Cinete Arcano, 10 reais, o preço mínimo da Liga, e o Hograk, um pouco mais de 4 reais no preço mínimo da Liga Médica, por uma incomum, né? Não é uma carta meme, a gente vai ver depois que ela já gerou resultados, mas, né, imagino que essa coleção vai ser muito aberta, então tende a diminuir, sim, é uma carta incomum só. É, eu acho que isso aí, com o tempo, ainda é muito novo, dá para... A pessoa ainda está muito atrás ainda. Sim, sim. O pessoal está atrás realmente de Furacásco e Agente da Oposição, né? Essas duas são algumas das áreas mais vendidas. A única corte que está aqui entre as top 5 mais vendidas é a Corte Verde, tá? Para quem não lembra, Corte Verde é o Enquantamento, Quatro Humanos, entre Jogo, você vira o Monarca. E aí, no começo da sua manutenção, você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha. Se você for o Monarca, em vez disso, você pode colocar uma criatura ou um terreno da sua mão direto no campo de batalha. Cartinha interessante. E aí, por quatro manos, né? Quatro manos, é. Eu acho justo por quatro manos. Aliás, essa corte... Eu esperaria que custasse mais, na real. Não, é Commander, né, cara? Não, então, eu esperaria que... Eu estava esperando que esse efeito custasse mais. Essa corte está com um spread de preço bem alto, né? R$45,00 o mínimo da liga e R$73,00 a média. E entre as míticas mais vendidas, a Lotus de Joias não está entre as míticas mais vendidas. Acho que tem pouca gente louca o suficiente para investir os R$500,00, R$600,00, R$700,00 que estavam sendo pedidos nas primeiras semanas. O Sakashima das Mil Faces, armadura do comandante, aquela aqui da proteção contra coisas que não são da identidade de cor do comandante. O Kamal, novo, tá? A Hydra, que tem cascata de quatro vezes e a Jéssica, né? A Jéssica que é o planinalta. Entre elas, o Tevesh Zat, ela é o melhor planinalta dessa coleção nova. Então, está aí. Eu tinha falado da Lotus de Joias, né? Ela já está começando a cair. Já tem loja. Ela chegou na casa dos R$50,00 essa semana, o Felipe, e já tem loja lá pedindo R$54,00 apenas, tá? Estamos chegando no preço justo dessa carga. É, capaz de variar bastante ainda. É, mas eu acho justo estacionar abaixo dos R$50,00, enquanto esse set estiver sendo aberto. Vindique. Que é muito recente, né? Então, ainda vai... Uma mítica ainda vai flutar bastante. É. Bom, entre cartas aí de destaque, né? Temos o Cedris, o Rei Traidor, que é uma carta de... Como é que é o nome da idade de reanimação? Esqueci o nome. Reviver? Não, não é Reviver. É o nome? Lá de Alara, caramba, é o BIS que funciona uma vez só. Eu esqueci o nome. Você lembra? Não estou lembrando. A memória está me traindo. Mas, enfim, ele teve um crescimento absurdo, né? Subiu quase cinco vezes de preço essa semana. Saiu de preço de book para R$25,00 em média, tá? Por quê? Porque tem uma carta nova que combina muito bem com ele. É desenterrar, tá? A habilidade. É desenterrar. A carta nova que combina é a Obeca, tá? A Obeca, que também é Grixis, tá? E ela tem uma habilidade de encerrar o turno, né? Aquele comandante novo que vem encerrar o turno. Então, você não precisa exilar os bichos para sempre, né? Que você traz de volta com a habilidade do Cedris, que é muito bom. Uma outra coisa que subiu muito também é Dozan, The Falling Leaf, que é uma lenda lá de Kamigawa, tá? Essa casa subiu um pouquinho, vinte e poucos por cento, tá? R$9,00 já. O preço médio apenas, batendo os R$9,00. E o que o Dozan faz, né? Para aquilo que ele faz, tá? Eu acho que o preço até que está justo, já que ele não teve reprints até hoje, tá? É uma rara de Kamigawa. Verde, três manas, dois, dois. Jogadores só podem jogar mágicas durante os seus turnos. É justo, né? Com um único print, R$9,00. Kamigawa é um cara relativamente antigo. E com um efeito universal. Sim. Então, obviamente, a Commander. Não consigo duvidar dele aparecendo, talvez, aí. Eu acho que é desnecessário um Legacy e tal, porque tem o Elfinho lá, mas, né? Um efeito universal desse é complicado. E uma outra coisa, né? Só para aqui mostrar a parte boa de ter tantos reprints, tantos produtos em um ano e alguns deles trazendo as mesmas cartas e reprintando, é que nós temos duas cartas que eram muito procuradas há um ano atrás e hoje já estão bem mais acessíveis, né? A Azusa e o Green Tutor, que caíram demais já, tá? Dá exemplo aqui do Green Tutor, uma carta que já só tinha ali em, como é o nome? Portal 3 Kingdoms, né? Isso, acho que era o portal. Isso, uma carta com preço absurdo, acima de 70 dólares, tá? Hoje, 13 dólares o preço médio, tá? E a Azusa, oi? É justamente porque era do... que era de um... de um site bem restrito, né? Sim, exatamente. E a Wizards, depois de tanto tempo, né? Ainda não havia relançado, né? Eu dei uma olhada aqui, tá? Isso é Starters 99. Ah, Starters 99. É um pouco menos obscuro do que Portal 3 Kingdoms, mas mesmo assim. E a Azusa, ela ficou muito tempo também, depois, desde que ficou popular em Commander, né? Acima dos seus 50 dólares e depois do reprint caiu hoje, né? Menos de 8 dólares o preço médio de uma Azusa. É um comandante bem comum. Inclusive, uma carta que joga Modern, né? Sim. Aí, tá. E uma última coisa sobre economia, o Cephan Olive fez um vídeo e um artigo sobre a economia do Arena criticando pesadamente, tá? Dizendo que ele, inclusive, gastou, ele gasta mais no Arena do que gasta na vida real ou no mall para fechar decks, tá? Ele gastou mais de 1.700 dólares esse ano com o Arena porque ele joga histórico, ele produz conteúdo e tal, mas essa economia é predatória, tá? E ele faz um apelo para a Wizards, no final, alterar a economia, torná-la mais acessível, principalmente para quem joga histórico porque a frequência de lançamento desses produtos, né? Ela impossibilita a entrada ou a experimentação dos jogadores, tá? Porque fica muito caro e eu acho que não só o custo na cara, assim, de conseguir as cartas, mas também a sensação, Felipe, de posse, né? No Magic Online você tem uma posse que você pode trocar, né? Por outros tics e eventualmente até transformar em dinheiro, tá? E no papel, obviamente, você tem uma posse de papel que você pode vender para uma loja para trocar com algum amiguinho, né? E fazer dinheiro também. Agora, no Arena você não pode fazer nada com essas cartas, cara. Então, é um ralo de dinheiro, você não recupera investimento nenhum, olha. Então, isso torna as coisas piores, né? E quando você está falando de histórico, é bem difícil você conseguir a partir do momento que você não está lá desde sempre. Isso. É muito, consome muita wide cards, é difícil conseguir wide cards nesse tipo de economia, você não pode ir lá e comprar o seu deck, né? ainda nem, acaba às vezes não sendo nem uma questão de dinheiro, né? É, eles travaram a economia, né? Devia ter uma maneira de comprar bolígias ou comprar sets inteiros. Me parece que se você jogar só standard, a economia até que gira, né? Porque você está ali, você joga o draft, pega as cartas do próprio formato, aí... Ah, então não é só standard, é limitado, e standard. Não, sim, não, é que eu estou falando de construído, né? Parece que ali, a economia, se você considerar só, né, o padrão, funciona, mas na hora que você coloca histórico, e daí a gente já está imaginando ali que vai, que uma hora o histórico provavelmente vai virar o Pioneer, alguém que entra hoje no Arena, tem uma dificuldade tremenda para jogar esse histórico. Com certeza. Então, às vezes o cara está jogando um Pioneer na vida ali no IRL, nas cartas físicas, e o cara vai para a Arena e não consegue montar o deck que ele quer. É frustrante, né? Porque em teoria o Arena era para ser mais acessível, mais amigável, é free to play, né? Exatamente. E você ainda lembra do plano original que eles tinham para o histórico, que era custar o dobro de coringas? Você imagina como seria se a comunidade não tivesse reclamado, Felipe? Não, ele não ia existir, Eu acho que nem ele não ia ter histórico, porque ou você joga desde sempre ou você não joga. E a grande vantagem de ter um produto digital é que você não tem um problema de impressão, então você vai fazer formatos não rotativos serem tão acessíveis quanto um formato rotativo. Exato. Isso mostra que eles não planejaram bem a economia e que tem espaço para melhorar isso. Ou eles não querem incentivar o histórico, não sei. Ou eles querem que seja muito mais vantajoso você jogar o standard porque é onde eles querem focar e então, se fala, tem um histórico aí. Isso aí é isso. Mas você tem que jogar muito standard para você poder jogar o histórico e talvez você nem queira mais jogar o histórico e continua jogando o standard para sempre. É triste porque o formato tem... Agora ele está ficando muito legal com a entrada dessas novas coleções. Ele está criando uma cara só dele, sabe? Em alguns momentos, em outros momentos ele fica mais travado. Mesmo com a conta do Harkness, por exemplo, que está lá desde quando a beta foi aberta. É uma conta free to play, só compramos aquele pack inicial e não dá para acompanhar o histórico. não dá. Você pode montar um deck, atualizar ele de vez em quando, mas não dá para ficar trocando o tempo todo. E não é a graça, a graça é você poder trocar, até porque você não tem o que fazer com as cartas, certo? Você não tem esse retorno de posse. Talvez com um torneio ou outras coisas. Não sei lá. Poderiam ter alguma questão nisso, de botar mais coisa em jogo? Não sei. Cara, ideias não faltam. Falta a Wizards ouvir e agir, se ela quiser mesmo. Mas ideias não faltam. Espero que de fato ela faça alguma coisa. Mas no planejamento que eles sempre colocam, com aquela transparência deles, nada nesse sentido pareceu até agora. transformar o histórico no Pioneer e só depois eles vão resolver esse problema. Ah, se for assim vai ter que ter paciência. Não tem jeito. Falando em paciência, Felipe, a agenda de lançamentos é o seguinte, Commander Legends acabou de lançar, Commander Collection Verde dia 4 de dezembro. Aquelas oito cartinhas verdes lá para quem quiser. Teoricamente, chega na loja dia 4 de dezembro. E Caldeheim lá no final de janeiro. 29 de janeiro, 4 de fevereiro é a semana de lançamento. Mas os spoilers de Caldeheim começam dia 7 de janeiro. Teoricamente não teremos pré-release, né? Não sei se foi recordado. Só em casa. Deaths de Destaque Agora na fase de combate Bom, recado para quem estiver jogando o Latam Challenge, tá? Precisa eu vou deixar um link aqui com as orientações, mas você precisa sim seguir as orientações para mudar para o Battlefy, que é uma nova plataforma para garantir que você continua jogando, tá? O curioso é que o metagame desse primeiro dia, né? O primeiro dia que não terminou, ele é bem representativo do estado atual, do standard, tá? Tá bem dividido, embora um quarto do formato seja Gru Aventuras, que teoricamente é o melhor deck do momento, mas depois você tem 15% de Dimir Ladinos, aquele deck que também é forte, nós conversamos com Sanduíche, e ali entre 8% e 9% você tem dois decks dividindo ali, que é o Monoverde Agro e o Esper Doom for Toad, tá? Esse Doom for Toad que voltou aí das cinzas por estar muito bem posicionado, tá? E depois ali com 7000% de Vir Control e depois Temur Ramp com 6%, e aí vai baixando bastante, tá? É bem representativo do meta atual, aí Gru Aventuras parece ser uma ótima escolha, mas quando um deck chega a 25% do meta, Felipe, todo mundo sabe jogar contra você, isso pode ser um problema. É, o problema na verdade é esse 25% do meta você continuar ganhando. É verdade, aí algo tem que ser feito, né? A Aventura provou ser uma habilidade bem forte, quando você coloca em mágicas assim que você não está pagando muito a mais, né? Por exemplo, aquele gigante. É, basicamente é duas cartas em uma, né? É duas em uma. Dois em uma. Exato, exato. É o Fire, né? É o novo esquema de Power Level aí da Senhora Wizards. Bom, o Ayrton, nosso ouvinte, lembrou aqui que o Rogak, o Rograk, né? O filho do Rogak, ele não é tão piada assim, né? Ele é uma carta que pode até ser considerada roubada em certos contextos, tá? Por exemplo, teve um campeonato de Dual Commander e foi um X1, obviamente, o Dual Commander na lista francesa onde parceiros são válidos, né? Lembrando, quem quiser jogar o Commander um X1 normal, os parceiros perdem a habilidade de parceiro, tá? Você ainda pode fazer o deck, mas não dá para fazer com dois comandantes. E nesse torneio aqui você teve um deck de Rogak com a Kelef, tá? O Rogak, para quem não lembra, ele é 0 mana, 0 1 e tem três habilidades. Atropelar, Ameaçar e Iniciativa, tá? Inclusive, o design queria dar golpe duplo em vez de Iniciativa, Felipe, mas aí o desenvolvimento falou, não, é muito forte. Não pode. Realmente, é estranho, né? É, seria um tanto forte, né? E esse deck combina com a Kelef, tá? Kelef, Sun, Main e Família. O que é Kelef? É um cavalo lendário, duas manas ou um parceiro. Ele tem uma habilidade que diz, quando um comando que você controla, ataca, coloque um marcador mais um, mais um nele. Então, todo jogo é primeiro turno o Rogak, segundo turno o Kelef, aí você já ataca com o Rogak pra um de dança. Eu acho bem temático, né? Aí você pega um Cobalt e sobe no seu cavalo. Cavalo. Muito bem lembrado. Você bota uma armadura e vai pra cima, né? É um deck Boros, esse aqui é muito rápido, muito agressivo, então pra um X1 eu vejo que ele cai bem sim. E não é só isso, viu? No Legacy ele também apareceu, viu, Felipe? Teve um deck que fez 4x2 em um challenge, não foi tão bem assim, mas teve deck com o Rogak que fez 5x0 em Liga, tá? No Legacy, nessa primeira semana, cara. Não é mole não, não é pra pôr. Olha só, é um deck Boros também, tá bem agressivo, vamos ver aqui a lista, tem 30 criaturas, tá? Tem 4 Rogaks, né? As irmãs, então jogam com 4. 4 Javier Domingues, né? Dois amados. Oi? Morre pra raia, né? Tem que ter 4. Nossa, dá raio em Rogak, é triste. Tá bom, um bicho que tem 3 habilidades, viu? Vai, vai que, né? Mas vamos descobrir porque que ele tá aqui já, né? Tem um monte de bichinho de uma humana, tem 4 Kytan também, né? O Kytan, o Gideonzinho, que é a criatura que vira para o Nauta, tem 2 Desamaru, 3 Urgos de uma humana vermelha, 4 Engenheiros Goblins, e aí já começa a ficar isso, é um Engenheiro Goblin? Por quê, né? Aquele bicho que põe artefato no cemitério, depois preço pro jogo, vamos continuar. Tem 4 Lady Gagas, né? 4 Sunforge, e tem 4 Talhas, também a Talha de 2 Manas, tá? Aí é que entram os equipamentos, né? A Pater School, a Espada do Fogo e Gelo, e a Espada BG, e também tem uma JIT, tá? O que mais tem, né? Falando em artefatos, tem 4 Mox Ambar, porque você tá cheio de lendinha, inclusive lenda de 0 Manas, né? Então... Quase todas as suas criaturas são lendárias. Exatamente, você não perde, inclusive não tem tanto problema em ver em múltiplas, né? Na Mox Ambar, porque você pode gerar mais Manas no futuro. Não vai ficar na mesa, mas dá pra abusar sim, tá? Tem 4 Mox Opala também, pela quantidade de artefatos, tá? Tem Springleaf Drum, muito bom, Paradise Mental também, fazer a mesma coisa, né? É isso aí, imagina, já baixa Mana, Drum, Hogaki, já bota o Fervente, ou o Samaru, qualquer outro, né? Exato, tem Heroes Blade, nossa, nunca vi essa carta do jogo, mas é porque com tanto de... só tem lendária, né? Heroes Blade, duas Manas, a criatura equipada ganha mais 3 mais 2. Quando uma criatura é lendária, entre o jogo sob seu controle, você pode equipar ela. Ah tá, porque o custo de equipar é 4 Manas, né? Não dá, você não vai equipar, Você só vai equipar quando você abaixa alguma coisa. Isso, e tem um copter do contrabandista. Detalhe, né? O deck tem 12 terrenos apenas, tá? 12, nenhuma Fat Land, tá? É tudo 2 Manas, né? No máximo. Preço total do deck, 650 dólares, ou 216 tics. É um deck super agressivo, ele vai abusar de modificação. É um Red Deck, um Boros Wins. Boros o quê? Boros Wins. É um Red Deck com branco, basicamente. Não tem Burn. Não, então, mas é aquele deck de criaturinha clássico que você baixa bicho, bate, 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 aí você vai ter só... Nossa, é o único plano do deck mesmo, né, é só bicho. Você baixa o Stunny Ford, no turno já tá baixando alguma, alguma, como se chama, equipamento forte. Imagina, você já baixa no Rogak ali? Tipo, a única coisa mais, assim, gimmick que tem aqui é o Goblin Engenheiro. Sim. Que você pode retornar um artefato, é, o S3 ou menos do cemitério pro jogo, se você pagar uma mana e sacrificar um artefato. Aí é uma maneira de sacrificar, sei lá, uma Maxopala, uma Maxamba que tá sobrando, pra trazer uma das espadas, por exemplo, ou pra trazer um Copter, ou alguma coisa assim. É que o turno é base, é o deck baseado na explosão, né? Mas você sai com mana, Rogak, Amber, Opala, e ou Drum, ou Paradise Mantle, você tem três manas no primeiro turno, já fez três criaturas, sem contar o Rogak, ou duas, você usar já faz Stunny Ford de primeiro turno e, sei lá, abaixa um Fervente ou Isamaru. Mesmo assim, eu fico meio assim porque ele não se protege com nada, não tem, ele tá de povos, não tem um raio, ou até uma espada em arados aqui, um path, não tem, ele tá totalmente investido no plano A, tem o que? Você tem Thalia turno 1. É verdade, é, é uma forma de tentar segurar. E aí você tenta proteger seu bicho, sei lá, com as espadas, se você acha que o cara vai ter raio, você bota uma. Ó, turno 1, Isamaru e Zurgo, já tenho, né, quatro de dano em turno 1. Segundo turno, Stunny Ford, aí terceiro turno não dá pra baixar e equipar muito bem. É, você tem caracas, né, que você pode até proteger suas criaturas ou alguma coisa. É, eu até tava procurando um combo aqui, mas todas essas lendárias são agressivas, não tem nenhum ETB nas lendárias. Tem o Canyon pra comprar carta. Dois Canyon, né? Você vai ter seu Kitton, mas acontece que assim, né, você consegue ativar a Opala muito fácil. Porque você tem oito terrenos artefatos. Isso, aí você tem a Ember, você tem o Paradise Mantas, você tem o Drunk. Então você consegue já foldar logo de cara e você tem, cara, precisaria ver estatística, mas eu acho que deve ter duas manas no primeiro turno quase sempre e três manas rotineiramente. É, é, é difícil. Esse é um deck hold, né? Assim, ele te pega de surpresa quando você não tá esperando. Ninguém não leva a você pra esperar um deck 100% criaturas assim, agressivo dessa maneira. Mas é curioso, fica aí uma... O que você tem ali é um revoker pra dar uma proteção também. É, tem um só, né? Inclusive. É, aí a proteção tá no side. Acho que turno 1 é dar o stomp no oponente no susto e no segundo jogo ali é... Inclusive, esse deck não pode rodar luros? É muito caro, né? Três manas. Não, mas como companheiro mesmo, cada permanente no seu deck inicial... Ah, não, não pode, porque a Bater School... Não, a Bater School e as espadas, Bater School, espadas e... Só. Só por causa da Bater School e das espadas. Só, basicamente o seu deck. As cartas mais impactantes do deck. Fase Principal Toda semana é um tópico diferente. Entrevistas Top 10 Histórias Muito bem, seu Felipe. Eu tava revisando aqui alguma coisa sobre mitologia nórdica pra me preparar antes que comecem os spoilers de Karl Heine, né? E pensei, pô, vamos especular aí o que eles vão fazer com os deuses, porque tem bastante de deus, né? Inclusive, eu li o livro do New Game, a mitologia nórdica tem mais anões e gigantes do que eu pensava, cara. São quase tão participativos quanto os próprios deuses, viu? É? É, é bastante forte a presença deles. Então, imagino que criaturas do tipo gigante, do tipo anões, também serão importantes em Karl Heine, se eles quiserem ser bem fiéis à mitologia nórdica, né? Ah, provavelmente vai ter, né? Vai ser... Ah, interessante, a gente fez tempo, acho que anões a última vez que teve foi em Kaladesh, não foi? Foi em Kaladesh, eles eram artífices. Isso mesmo. Inclusive, eu aprendi quais são, qual é a peça de armadura preferida dos anões da mitologia, você sabe? Martelo? Não, é o short. É. Caramba. Maldade. Maldade. Coitado. Vamos lá. Então, vamos ver como é que a Wizards tratou deuses na história do Magic, né? O curioso é que você tem deuses de divindades, né? Ou seja, são personagens que são tratados, louvados como deuses, mas que no cânone mesmo não tem o mesmo poder que Deus. Mas a palavra Deus está presente desde Alpha, tá? Lembra? Cólera de Deus. Era uma entidade, um significado mais monoteísta, digamos assim. Sim, sim. Em Arab United, que foi o lore que foi trazido das mil e uma noites, o Richard Garfield colocou uma palavra Alá, né? Exército de Alá, por exemplo, né? Tem uma carta chamada Jihad, né? Então, Alá é mais o equivalente ao deus cristão, né? O deus da tradição católica para os muçulmanos, mas é um deus monoteísta também, mas a palavra estava lá, né? A referência a um deus estava lá também. Sim, faz parte ali dos monoteístos da época, né? Do judiaísmo, cristianismo e o islamismo, né? Exatamente. A mesma vertente. E ao longo das eras nós tivemos em diversos planos diversas entidades sendo louvadas, né? Como divindades, né? Por exemplo, em Mercádia você tinha o deus do céu que era o Ramos, né? Que depois virou uma carta, inclusive, né? Você tinha em Firex o Young Moth, né? Que foi mencionado várias vezes, já virou carta, inclusive, e na carta ele é um humano, né? Mas ele era louvado como um deus, o pai das máquinas. Lá na história original dos bons ventos, na sacra de dominária você tinha a serra. Quem era a serra? Qual foi a trajetória dela? A gente faz um podcast sobre ela também, né? Acho que a gente fez com o Grêmio já faz tempo. Quando ela cruzou com o Urza, né? O Urza foi pro plano de serra. Mas ela era louvada como uma deusa daquele plano, né? Ela era uma planinalta, então não tá muito diferente do que a gente tem hoje como deus dentro do Magic, né? Pelo menos antes da emenda. E você tinha, por exemplo, em Inestrade mais recentemente a Avacin, né? Pô, mas a Avacin não é deus. É, mas ela era louvada como um deus, né? Você não tinha uma igreja da Avacin? Não tinha o símbolo dela que representava a fé? Que queimava as criaturas mal? Exatamente. Era um credo, né? Que seguia ela, basicamente. Isso, inclusive, depois, né? Na segunda visita em Inestrade o pessoal ficou louco demais, né? Devoto até demais, fanático demais, né? Dentro da igreja dela. A própria Avacin, né? Ela ficou, em vez de monobranca, bolos para representar esse lado mais caótico, mais louco. Em Camigal, você tinha os Kami, que eram espíritos deuses menores, tá? Mas eles tinham esse, dentro do lore mesmo, né? Eles tinham essa ideia de serem deuses menores aqui dentro do plano na Terra. Você tinha menção a deus, por exemplo, em Carona. A carta Carona é vírgula falso deus, né? É uma criatura muito forte, uma das primeiras criaturas a tentar representar um poder de divindade, embora a carta fosse bem fraca, né? Mas tinha cinco cores e tinha toda uma história por trás da fusão da acroma com a gesca, né? No lore, ela não era fraca. No lore, não era nada fraco. Os deuses em si que foram lançados como cartas, né? Uma pergunta inicial, Felipe, você acha que foi ousado da Wizards colocar tipo de criatura deus? Não sei, cara, se foi ousado, né? Porque tudo começou em Teros, né? Teros é mitologia grega, não tem como falar de mitologia grega sem trazer deuses. Mas colocar a palavra deus no tipo de criatura deus, né? Você está trazendo para um nível mais terreno, sabe? se você está tirando um pouquinho a divindade deles. Faz parte da mitologia, né? Eles viviam entre os humanos nessa coisa... Ah, bem lembrado. Verdade. Os gregos, né? Eles faziam parte dos semideuses e tudo, né? Os semideuses eu entendo. Mas para ter um semideus, ele tinha um... No caso, o semideus é uma relação de um deus com um humano, né? É, mas aí... Não é uma coisa saída só do deus, né? Não é que tem... Sim, sim. Não é uma crítica, mas é uma observação que não dá para traduzir muito bem essa relação de potência, né? Dentro do gameplay, especificamente. O que eu entendo é que assim... Quando você põe uma criatura dessa, cara, ela pode ser destruída, né? Por mais que você coloque ali maneiras de circunventiar isso, ela pode ser destruída da mesma forma, às vezes com a mesma mágica que você destrói uma criatura comum, né? Mas aí... Um exílio, por exemplo. Eu encaro como se fosse mais ou menos na questão de Magic, como se fosse a questão do Plano Inalto, né? Você... Ele tá lá, tá te ajudando ali, ah, aí perdeu a lealdade, ah, cansei, vai embora. Você conseguir banir ele da terra, ele volta para o panteão dele e daí semana que vem tá aí de novo, ou amanhã. Entendeu? Isso é uma coisa temporária, não é que você destruiu o deus. Você tirou ele da manifestação que ele tá ou da presença terrena que ele tem. É, mas... Isso até ajuda a levantar, assim, para a Wizards, a partir do momento que ela lançou esses deuses inteiros, ela disse para a gente, olha, a nossa noção de deus, o que faz uma entidade ser um deus, né? Tipo, o Xenagos, ele não era deus, ele virou deus, né? Ele era um Plano Inalto e depois virou deus. O que faz uma entidade ser um deus? Não é exclusivamente um poder divino, tá ligado à devoção dos habitantes daquele plano também, né? Quando a gente vem a conquete, por exemplo. A questão é, quer dizer, o que eu vejo em todos os deuses até hoje, no Magic, é que eles não são destruídos, assim, né? Todos eles têm uma recursividade, então, olha, você não consegue se livrar dele, você consegue tirar ele da sua frente. Os primeiros foram indestrutíveis, então você consegue exilar, os outros já foram, se você destrói ele, volta com o baralho. Ainda bem que você está falando disso, né? Vamos lembrar, então, aproveitar esse brecha para lembrar os de Teros, né? Primeiro em Teros vieram cinco deuses, um de cada cor, a Taça, o Púrfaro, a Nileia, o Erebo e o Eliode, né? E eles eram criaturas encantamentos lendários, eles não podiam atacar ou bloquear, a não ser que você tivesse uma certa devoção, né? Então, mesmo assim, mesmo sem poder atacar e bloquear, eles tinham todos uma habilidade estática e ou ativada. Então, eles faziam alguma coisa, né? Eu acho que mecanicamente é basicamente como ele estou aqui, estou dando favores para vocês, nossa, vocês gostam muito de mim, então vou interferir pessoalmente. Exatamente. E, inclusive, quando eles voltaram agora na Teros mais recente, é a mesma coisa, né? Eles também, é quase que a mesma coisa, né? Eles não são criaturas enquanto, basicamente, não pode atacar nem bloquear, ou seja, eles não são criaturas enquanto você não tem a devoção certa, né? No Teros original era isso, inclusive, eu estou confundindo com os de Amonquete. Eles não são criaturas, eles são apenas encantamentos. E eles têm tanto habilidade estática como ativada, fazem alguma coisa. Então, os deuses de Teros carregam mais essa questão de devoção, que eu acho que é uma questão cultural também, que era os tempos aos deuses, né? Dos gregos. tinham os tempos, é verdade. E aí, em Born of the Gods, em Jornada para Nix, nós tivemos o restante dos deuses que eles chamaram de deuses menores, né? E as dez combinações de cores, cada uma tinha um deus. A mesma coisa, eles não eram criaturas enquanto você não tinha devoção para eles, e todos eles tinham uma habilidade ativada ou desencadeada. E aí, nós tivemos os quinze primeiros deuses do Magic, né? Eu imagino que, eu entendo aqueles cinco primeiros, tá? Os deuses menores, eu imagino que foi uma maneira de... Commander já era muito popular, né? Então, foi uma maneira de criar comandantes dentro dessa mecânica de deuses. Comandantes que não funcionavam como criaturas, não sei se você tinha devoção, mas que faziam alguma coisa, que tinham uma habilidade a desencadear do ativado. Eu entendo eles no lore, sim. Você tem sempre um panteão principal e os filhos, os sobrinhos, os tios e tal. que são relacionamentos dos deuses e essas coisas. É, é verdade. Você sabe que tem os deuses mais poderosos e os outros? Na mitologia grega você tinha os titãs, né? Que eram os pais dos deuses, basicamente. E aí, não que eram extremamente mais poderosos, né? Mas acho que até ficaria muito convoluto complicar, né? Jogando mais um tipo acima de deuses, talvez. Um tipo paralelo aos deuses, mas que tentassem representar essa opulência. E entre aqueles deuses secundários, eles acabaram chamando mais atenção no que os deuses primários, né? Por conta da diversidade de habilidades, das aplicações em comando, né? Logo de cara, o Crufix, que é o G, e a Karametra chamaram muita atenção para a comando, era a Karametra, GW, né? Dentre aqueles que invadiram formatos construídos, o Kieranus, né? Que foi o mais bem-sucedido, né? O Kieranus é o Izet, e jogou muito em sideboard de decks modern, né? Ele ficava ali quietinho, num cara transformado em criatura, né? Não era o objetivo dele, né? Não, a habilidade tática dele ali era suficiente. E foi aí também em Born of the Gods que nós tivemos o Xenegos, né? Que é o Gru, que era um Plenauta no Império, e depois ele virou deus aí em Born of the Gods. E aí, terminada essa fase, a Wizard decidiu voltar com deuses em Amonkete, né? Em Amonkete, nós tivemos cinco deuses principais, um de cada cor novamente, mas aí sim a mecânica mudou, Felipe. Qual seria a explicação para essa mudança de mecânica? Por que não fazer exatamente igual, né? Em Amonkete, os deuses eram assim, você tinha, você não, ele não podia atacar ou bloquear se não aceitasse uma condição, né? Então não tinha nada a ver com devoção, porque devoção não era uma mecânica da coleção, e a própria mecânica que impedia ele de atacar e bloquear era diferente para cada criatura, porque é muito curioso, para cada criatura é diferente. Eu acho que tem muito mais a ver com a questão de mitologia mesmo, porque eu acho que não tinha tanto essa questão de devoção na questão dos egípcios, né? Não era uma questão. Você não precisava, acho que a impressão que eu tenho, né? Não são grandes estudiosos de mitologias, mas a impressão que eu tenho é que a questão de ter alguém, um devoto a um deus, não faz a diferença para ele em uma mitologia egípcia. Não é um... Ele está lá e vai te encher o saco se ele quiser. Não depende de ter um... O curioso é que os deuses gregos do Magic, né? Eles cobravam devoção apenas para te servir, né? Para virar uma criatura e poder atacar e bloquear. Esses deuses da Monquete, eles cobram uma prova de poder e prova é uma palavra que tem muito a ver com o lore da coleção, né? Tudo é para você se provar, para você se mostrar digno, né? Então, o Ronas, por exemplo, que é o deus verde, você tinha que se mostrar digno para ele poder aceitar, atacar ou bloquear para você. E como é que se mostrava isso? Você tinha que controlar uma criatura com poder 4 maior. O que é para você tinha que ter três ou mais outras criaturas, tá? E assim vai, tá? Então, acho que tinha a ver também com essa prova de poder, né? Eu não quero devoção, eu quero que você me mostre digno. E não acabou por aí, né? Depois desse 5 de Monquete, a Bonto, a Kefinete, a Razorette, que foi, acho que, a que mais julgou, né? 4 humanas, 5, 4 ímpeto e indestrutível. Inclusive, todos os deuses que nós somos até agora indestrutíveis. É um detalhe que a gente esquece, né? Mas é um detalhe muito importante. Indestrutível não significa que não havia mecanicamente formas de lidar com eles, né? Qualquer carta que exila, qualquer carta que devolve para a mão, devolve para o topo, né? Conseguia lidar com eles. O que é curioso, né? Eu estou exilando seu deus com uma cartinha aqui que exila artefato encantamento, devolvendo seu deus para a sua mão. Eu acho estranho, né? Eu estou me livrando temporariamente dele. É tipo, volta lá para o mundo dos deuses, tá? É, se você exilar, exila de vez, né? Sim, mas é tipo, volta para o mundo dos deuses. É, né? Como que era? Eu não lembro agora. Foi, acho que, Isis, que foi não sei aonde recuperar o Osiris. Ah, eu não sei. Não, ao contrário, acho que é o Osiris. Eu não lembro agora. Mas eu lembro que tinha uns rolês assim. Faz sentido, né? Eles serem indestrutíveis. É ótimo. Chama muito a atenção. Mas, ainda no blog de Amonquete, na coleção seguinte, foi... Aram, eu esqueço o nome. Qual foi a coleção seguinte, Amonquete? Amonquete. Hora da Devastação. Isso. Hora da Devastação. É, aqueles Booster Runs que nós abrimos. nós tivemos deuses que serviam a Nicol Bolas, mas eram deuses de qualquer forma. E foram os primeiros deuses indestrutíveis lançados em Cardiff. O deus escorpião, o deus Locust, gafanhoto, né? E o melhor de todos eles, o que mais jogou foi o deus o escarabigode, o deus escarabigode, que foi o G, o G ou o B. Todos eles tinham preto ou vermelho ou azul no custo. Eles eram críticos, né? Exato. O escarabigode definiu um arquétipo ali do Standard, né? Jogou demais e eles eram indestrutíveis. Mas, eles tinham uma cláusula anti-destruição, que era a seguinte, né? Quando eles morrem, você retorna eles para a sua mão no começo da próxima fase final. Então, eventualmente, eles retornariam. Com praga, né? Ah, é, bem sacado. Eu tenho certeza que o Mário respondeu essas coisas em algum artigo que ele respondeu. naturalmente. Mas é verdade, porque escorpião, escaravelho e gafanhoto, né? É verdade, é gafanhoto. É verdade. Tudo bem. Eles tinham habilidades estáticas e ativadas, né? Desencadeadas e ativadas também. Todos esses três. E eles quebraram um pouquinho a sequência. Aí, eu já acho um pouquinho forçado, né? O Nicol Bolas, ele é um planilhão está forte, mas pós emenda, né? Como é que ele cria um deus? Eu posso estar errado, eu acho que ele não criou, ele libertou esses deuses que estavam exilados ou presos. Pode ser. Eu lembrei alguma coisa assim, não é que ele criou os deuses, ele meio que libertou eles ou acordou. Pode ser, cara. Eu posso estar em dar nada, é verdade. Inclusive, alguns desses deuses voltaram em Guerra da Centelha, né? Afinete volta, Bonto volta, Oronas volta e Alketra volta. Só a Razorette que não volta por conta da história, né? Mas aqueles quatro voltam em forma de zumbi. Então, é um deus zumbi, tá? Então, você já está extrapolando ainda mais, né? E aí, sim, você tem versões alternativas dos deuses originais de Almonquete que não são mais indestrutíveis. Tem uma cláusula anti-morte, sim, né? Que é quando ele morre ou é colocado no exílio vindo do campo de batalha. Você pode colocar no topo do seu grimório na terceira carta. Então, tem ainda aquela coisa de ah, eu vou voltar até porque eu sou um zumbi, né? Então, eu vou voltar. Aí já tem a questão do mundo dos mortos que todas as mitologias é uma coisa que meio passagem, né? Tipo, você não deveria sair, mas sempre tem um jeitinho. É que, normalmente, o deus, ele está... Ele é o cara que fala isso que você acabou de falar. Ele não é o cara que passa por isso. Isso que eu acho estranho. É, não sei, mas... Sei lá. Se você visitasse um deus que não era o deus que controla o mundo dos mortos visitar o mundo dos mortos, não é muito... Eu acho que ele fica meio preso, assim. Não sei. Se não chamaram alguém que entende mitologia, então... É, é. Bom, aí nós chegamos, enfim, a Tereus novamente, né? A coleção atual de Tereus além da morte em que nós temos novas versões de deuses antigos, né? Por exemplo, o Atreus ganhou uma versão nova. Aí tem o Érabo, obviamente, que é o deus monopreto, né? Ah, esqueci de comentar. O deus em Guerra da Centelha tinha um deus adicional que não é um deus que o Nicol Bolas trouxe. É um deus que já existia em Havnica, tá? É o primeiro deus de Havnica que nós vemos lançado em carta, que é o Yohargu, né? Que é aquele boi. Inclusive, ele e aqueles deuses zumbis de Guerra da Centelha são os únicos deuses lançados em carta que tem um tipo além de deus, né? O tipo desse boi aí, que eu chamo de boi, é Javali, tá? O tipo de criatura dele oficial é Javali-deus, tá? Ele é um javali que era venerado pelos Gru, ali, pelo culto, que inclusive o Domi Raid, né? Veio a liderar durante uma época. E ele acabou sendo representado em carta. Curiosamente, ele tem a mesma cláusula anti-morte que os deuses zumbis. Mas ele não é um zumbi e não veio de Amonkete. Ele é natural de Havnica mesmo. E você ainda tem alguma explicação? É, isso é porque um deus pode se manifestar assim, né? Inclusive, essa nossa terceira foi a nossa terceira visita a Havnica, né? Será que eles não podem, então, começar a lançar deuses em outros planos, né? Dependendo da plot e lançar deuses que já existiam faz tempo, né? Por que não? Já que abriram a porta aqui, né? Tem um precedente. Poder pode. Se vai ficar bom. Mas se eles querem continuar com essa questão de recursividade precisa ter mecanicamente precisa fazer sentido e ter jeito de lidar com ele. Senão, fica muito quebrado. Uma outra coisa curiosa é que apesar de inglês para alguns deuses não fazer sentido, mas em português desde Teros original a gente tem isso, né? E Amonkete também deve ser repetido é que os deuses têm um gênero definido, né? Você consegue definir que a Azorete é feminina, a Eliode é um homem, né? Um homem com chifras é um homem. Enfim, é curioso isso porque dependendo do approach que você quer dar, né? Você não precisa definir o sexo para o seu deus, né? Uma caramétra, um crufix, não precisa, né? Inclusive, a própria concepção de um ser espiritual maior do que tudo, né? Que criou tudo ou que é venerado por vários, né? Acho que não... Depende, né? Porque os deuses gregos têm gênero definido e os... Tanto é que eles engravidam algumas mulheres ou às vezes são engravidados por homens. Sim, os egípcios também têm gênero até onde eu lembro. A maioria dos que não... Acho que a maioria dos não monoteístas têm gênero definido. É verdade, é verdade. E isso foi repetido em Térus além da morte, né? Além de Wartos, você tem aqueles... Os quatro originais, né? A Nileia de novo, a Taça novamente, né? A Taça que jogou... A primeira Taça jogou bastante no monoplo de devoção e essa segunda Taça também jogou bastante em um novo monoplo de devoção, né? Brincando. E esses novos deuses integros, eles voltaram a serem indestrutíveis. Então, essa é a cláusula anti-destruição deles, tá? E, além disso, eles podem ser criaturas se você tiver a devoção. Eles cobram a devoção da mesma forma que cobravam anteriormente. Uma devoção de cinco para os deuses monocoloídos. Eu vou te manter... Oi? Manter cláusula por plano. É, aí você fica mais fácil identificar, né? Em Teros, você precisa de devoção. Porque você coloca em lore, né? Isso é justificável pelo lore, né? É verdade. É verdade. Curioso isso. E algumas outras cartas saíram aproveitando o nome deus ou até referenciando alguns desses deuses. Por exemplo, Anger of the Bloods, né? Aí, o dos deuses, que é um super bem comum de se ver por aí, é uma carta de Teros, né? Teros é a primeira vez que ela saiu? Bom, eu acho que sim. E outras cartas, né? Por exemplo, Dádiva do Faral-Deus. Quem é o Faral-Deus, tá? Apesar de ter Deus no nome, ele nunca apareceu com o tipo deus, mas é o Nicol Bolas, né? Nós não temos nenhum Faral-Deus no carro. E você tem duas cartas com o Nicol Bolas com Deus no nome. Pensa em um cara que se acha pouco, né? Um cara pouco narcisista. Tem o Nicol Bolas Dragão-Deus e o Nicol Bolas faraó-Deus. É, que aí ele foi venerado, né? Ele criou essa ideia, né? Ele projetou tudo isso. Não necessariamente... Ah, sim, ó. Se eu tenho um plano de dominação do mundo, eu vou escolher um plano e fazer as pessoas me adorarem, porque daí é muito mais fácil. Falar, ó, gente, cheguei. Não preciso bater nelas, né? Elas já me veneram. Tá mais fácil, né? É incontestável, né, Felipe? É, fica mais fácil, né? Dá muito trabalho. Imagina, chega lá e fala, então, agora eu mando em vocês. É mais fácil vocês me adorarem depois. Aí eu não preciso mais fazer nada, né? Já fiz. É, tem algumas cartas mais antigas que falam de deuses também, né? Não podemos esquecer que Emrakow, Lamog e Kozilek foram venerados, né? Os Titãs Eudrazi foram venerados como deuses, né? O Santuário dos Deuses Esquecidos, por exemplo, carta lançada, a referência dessa carta. Foi o Acólito, né? Oi? Lembro de algumas coisas, tipo, como se fossem acólitos na época de... É, as manifestações deles eram veneradas, né? Como entidades de Zendikar. Então, esse Santuário dos Deuses Esquecidos, a versão dele, a ideia é a veneração aos três Titãs, né? Além disso, você tem o Templo do Falso Deus também, né? Lá de... Bloco de Odisseia. Acho que é do Bloco de Odisseia. Nossa, faz tempo isso. Eu jogo em Commander o tempo todo essa carta. E ambas são cartas parecidas, né? São terrenos parecidos. Mas, sim, são cartas que fazem referências a deuses também. Então, baseado em tudo isso, cara, dá pra gente chutar alguma coisa? Como é que serão tratados os deuses em Kaldheim? Supondo que saiam cartas de deuses, né? O que você acha? É, eu... Talvez saiam, tá? Eu acho que eles podem sim aproveitar, porque eram deuses atuantes também, né? No plano terreno. Sim. Se eles pegarem a mitologia nórdica como um todo. E aí, eu acho que provavelmente vai ter uma causa... Alguma cláusula também de antidestruição. Não sei, poderia... Talvez algo até como... É que aí, acho que ficaria muito forte, mas jogar do exílio. Alguma coisa assim. Aí... Eu sei que veneração não é algo muito comum pra esses deuses. Não, é verdade. E... Eu acho que vai ter que, tipo, cumprir o objetivo, assim. Eles têm alguma coisa em mente. Eles querem alguma coisa e... É... Eu tenho a impressão que eles são muito mais... É... Tipo, eu quero alguma coisa, sabe? Não. É... Só pelo livro do Neogame fica bem raso, né? Porque também tem um pouquinho ali de... Antologia dele mesmo, né? Que colocou. Mas o que eu percebi desses deuses é que eles agem, mas eles são um tanto, digamos, preguiçosos. Eles sempre delegam pra alguém. Pra um outro deus ou pra um gigante ou pra um anão fazer alguma coisa, né? E eles gostam... Eles têm um comportamento humano no sentido de gostam de... Se... De grandes banquetes, de celebrações. Então, eu imagino que eles não vão se... Se negar a atacar alguém, né? Eles sempre serão criaturas. Eles são muito terráqueos nesse sentido. Mas é assim. Eles sempre vão poder atacar o bloqueio. Eu imagino... Deve ser algo no sentido de virar e não desvirar. Tipo, sempre que essa criatura atacar ou bloquear, virar, ela não desvira no próximo etavo. Deve ser essa a cláusula pra evitar o abuso, né? Pode ser. Eu penso assim, se eles pegarem um pouco... Porque do senso comum são... Dessa questão viking, eles vão querer pegar aquela parte que eles sempre querem combater, né? Sempre estão afim. De forma geral. Ah, sim. Se for pegar pelo estereótipo. Então, talvez eles até coloquem alguma coisa atacando. Alguns deuses, né? Pode até mesclar, né? Atacar todo turno. Ou então, Pag-X entra... Sei lá, se for pro cemitério, exile. Aí, na fase de combate, Pag-X, ele entra atacado, virado. Virado atacando. Algum rola é assim também. Talvez também pode fazer. Aproveitar que já inventaram uma mecânica pra companheiro ou colocar nesse esquema de Pag-X, volta pra mão e aí... Pode ser. Você acha que eles vão ser indestrutíveis? Não, acho que indestrutível, indestrutível, não. Eu tenho mais a impressão de recursividade do que indestrutível. É bem difícil pensar em uma pegada diferente, né? No caso deles, mas... A última vez que eu li sobre mitologia nórdica era muito novo. não... É mais ou menos isso que eu falei, assim, eles têm... É que a gente lembra dos deuses bases, né? A gente lembra ali do... né, do... Do Zeus. Odin, Odin, o pai de todos, a Freya, o Thor. Não, mas tem muita coisa, cara. Eu lembro que tinha um livro de mitologia nórdica que o meu tinha uma... Tinha um muito, 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 muito... Eu imagino que... Eles vão ter que ficar... Não só deuses, né? Muita coisa. Eles vão ter que ficar no... E como é uma coleção só, a gente não vai ter um bloco em Caldeheim. Eu imagino que a gente não vai ter tipo... Eles não vão pegar nem todos. Se eles quiserem pegar um de cada cor, ó... Odin, Loki, Thor, Freya e... Sei lá, Handal, por exemplo. Pronto, já era. Fechou os cinco. É, isso é... É, se eles forem pegar pela questão de... Do que tá fazendo sucesso, vai ser... Vai ser coisa de porradaria envolvendo combate. Não vão deixar de atacar, não. Isso é. Isso é. Que é isso que tá no... Né, na questão que tá aí em voga. Isso acontece bastante. Acontece bastante nessa mitologia. É. Então... E uma outra coisa também que é bastante presente na mitologia nórdica é o frio, o gelo, né? Pelo menos, né? Nesse... Nesse pouco que eu li, né? É... As paisagens naturais... Tem a questão do mar por causa da... 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 Da serpente, que é uma... Na história do New Game é um dos filhos do Loki que cobre o mar inteiro. Enfim, tem a floresta, tem a Iguidrasil que é aquela... A árvore do mundo, né? Mas tem também o gelo, tem o frio. Você acha que voltam terrenos nevados? Eu acho que é uma ótima oportunidade. Porque se voltarem, aí tem uma forma de tentar prender os deuses, né? É... A cláusula de criatura dos deuses ou até de não-morte dos deuses, né? Dentro da ideia de permanentes nevadas. O problema é que isso foge um pouquinho do lore e pode ser que eles construam um lore que justifique tudo isso, né? Como fizerem a monquete. Mas não é tão, assim, presente. Não é o gelo ou o frio que prende tanto os deuses onde eles estão. Mas talvez seja uma forma, né? Por exemplo, esse deus indescrutível, mas ele não é uma criatura enquanto você não tiver, sei lá, cinco permanentes nevadas. Será? Pode ser. Não sabe, né? Ele está aqui especulando porque é difícil. A gente também não conhece tanto, assim, da mitologia nádica. Se eles colocarem deuses, devem colocar os Valkyries, certo? Valkyries, é legal. Como é que eles vão colocar também? Outra... Semideuses... É interessante. Semideuses nós já vimos inteiros. Nós já vimos cartas com nomes semideuses, por exemplo, o semideus da Vingança, né? O demigod of Revenge, lá de Morning Tide, não de Shadow Mawr, né? Que é... Essa criatura, ela chama muita atenção, né? Custa cinco monas híbridas de Haki, né? Jogou bastante na época, inclusive. Eles podem fazer coisas assim com semideuses também. Seria interessante, né? Seria uma forma de incluir todo esse panteão, né? Mas sem colocar todo mundo num patamar de criatura mítica indestrutível, né? E que tem efeito devastador. É, precisa ver muito o que eles vão querer, né? Eu imagino que, pelas poucas imagens, vai ser muito focado em... Esse negócio guerreiro, então deve ter... Eu espero Valkyrias, espero Neve. Tomara que tenha, né? Pra gente estocar terreno levado. Espero Anões, Anões clássicos ainda. Equipamentos. Anões... Anões significam equipamentos, né? Podia aproveitar e botar alguns veículos, né? Uns barcos. É, podia. É verdade. Aí teria o quê? Mecânica de veículos voltaria. Veículos, permanente nevada. Aí é um problema, né? Se você traz veículos pra uma coleção com deuses, tem que ver muito bem, né? Que tipo de cláusula você coloca. Porque um deus sozinho, né? Dependendo de como você constrói ele, ele consegue tripular um veículo com tripular seites, sabe? Sim, mas você não precisa... Você não precisa impedir que ele ataque, né? Ou coisa do tipo. Você pode... Se for como o Terus original, né? Ele não é uma criatura. Aí não pode nem tripular. Eu acho que você pode colocar ele como criatura e, na verdade, usar, por exemplo, ele é uma criatura, pode atacar, bloquear, tranquilo. Mas a recursividade dele está atrelada à permanente nevada, por exemplo. Ele é uma criatura, pode ser destruído, mas você só faz ele ser indestrutível ou voltar pro baralho ou pra mão. A partir de X nevadas. É. Ah, tá. É, eu entendo mecanicamente isso podendo funcionar. Ou faz o custo nevado pra voltar, alguma coisa assim. Ah, eu entendo. Entendo isso mecanicamente. Bom... Por exemplo, há aqui três manas nevadas pra voltar pra sua mão. É, pode ser. Eu... É, tem um pouquinho de falta de ligação com a mitologia real, né? Mas não é tudo mitologia. É, que aí você precisa inventar uma nova, né? Ou fazer o que você usou, né? Mas, no fim das contas, né? Apesar da surpresa da Wizards ter trazido os deuses pra tão perto, né? Da gente, né? Ter quase que humanizado tantos deuses, né? Transformá-los em criaturas e deixar a gente até destruir eles com mágicas comuns, né? Apesar de, de vez em quando, eles voltarem, é... Eu acho que é legal porque eles dão... Eles deram uma cara desde o início, né? O que a gente mostrou aqui é que eles deram uma cara pros deuses. Quando você tem uma criatura do tipo deus, ela vai normalmente ter poder e resistência bem maior do que o custo, ela vai ter um efeito muito grande, né? Vai ser quase que ali um plano em alta no sentido de que se você conseguir criar o setup certo, né? Ela vai ser um para-raio, ela vai chamar toda a atenção do jogo pra ela, né? Então, nesse sentido, funciona, né? O deus, ele realmente impacta o jogo bastante, né? Então, é aceitável, sim. Eu acho legal. Espero que não... Que continuem nessa linha também, né? E que nos provoquem ainda mais, tá? Até agora, foi um tanto que previsível como fizeram as coisas, tá? E tudo dentro do lore, né? Em um plano você precisa de devoção, em outro você precisa se provar digno por Deus fazer alguma coisa por você. Agora a gente vai ver, né? Talvez seja algo também de se provar digno, mas é sempre interessante reparar como a Wizards diferencia os planos, dá uma cara única, apesar de repetir o tipo de criatura que ela trata. Eu tô... Tô aqui pensando em quais causas que podem dar recursividade pros deuses, cara. Não consigo mais pensar em nada. Ah, eu acho que pode ser guerreiro, cara. Eu acho que pode ser, tipo, vira criatura. Se você atacar com três ou mais, você pode colocar... Reanimar, alguma coisa assim, cara. Se tiver equipado, ele pode atacar. Não, ele é um deus, pô. Por que que ele precisa de um equipamento, né? Não, eu acho mais fácil ele chamar um equipamento, né? Do que... É verdade. Do que... Mas eles são muito... É... Querendo ou não, a maioria dos deuses eles são meio guerreiros, né? Ou tem a ver, né? Mesmo os mais... Ou eles inspiram, né? Os próprios... Inspiram a humanidade a fazer alguma coisa. Eu acho que... Eu acho que só... Acho que só a Freya e a... Como é que chama? A esposa do Odin, lá? Que não são guerreiros. Eu esqueci o nome dessa esposa. Deve ter mais alguma. Deve ter mais algum, claro. Todos, de algum jeito ou outro, pelo que eu lembro, tem alguma coisa ligada à guerra. É guerreiros, né? É um guerra, assim. Sim, e isso é bastante presente mesmo. Bastante. Bom, vamos ver. Vamos ver. Interessante. Então, é... Falamos aí... Eu esqueci de falar o número de deuses, né? Até o momento. Cartas do tipo de criatura de deus, nós temos apenas 35 até hoje. Qual que você gosta mais, ô Felipe? Cara, qual que você gosta mais entre essas cartas? Mecanicamente ou... Mecanicamente. Cara, eu acho que mecanicamente eu gosto, acho que do... Acho que do Ateros. Qual? Porque é BW. Ah, do Atrus? Ah, tá. Eu sempre gostei da Razoret, por causa da história e também porque a carta em si, ela no standard, ela foi muito forte. É, não. O que eu mais joguei foi o Keranos. O que eu realmente joguei com ele. É, o Keranos também é muito bom, né? Eu gosto de comprar cartas e dar raios na cara dos outros. É só o Keranos. Mas ele fica ali quietinho dando raio comprando cartas. Muito bom, bom. Eu cheguei a jogar com a Razoret também, mas acho que de... Assim, mecanicamente eu gosto do primeiro... Do primeiro que daí ganha recursividade nas outras criaturas, né? Na verdade. Bom, mas é isso. Bora pra limpeza? Vamos lá. Fase final. Pra você que já está de saco cheio. Frase da semana vem do Ayrton Felipe. Ele disse que estava escutando o episódio de Papo 10, Esquemas e esperava e disse que ia ficar muito decepcionado se não tiver a Amazônia no meio do Top 10. Top 10, Amazônia, Pantanal. Que é triste, né? Porque de fato, Amazônia e Pantanal ligariam ali pelo primeiro lugar no Top 10 Esquemas. É verdade. Notícia da semana triste e ao mesmo tempo bem perspicaz do Ayrton. Valeu, Ayrton. E a resposta do Quiz da Semana, cara? Você sabe o que faz o Mário? Eu sei que ele trabalha na Wizards. É uma hard... Eu lembro que era verde. Verde, hard de miragem. Quatro humanas. Era... Quatro humanas, exatamente. X barra X, isso. Eu tô tentando lembrar qual que era a causa lá do Poder e Resistência, que eu não tô lembrando. Número de cartas na sua mão. Não quis roubar, falei, podia ter procurado. Mas não é muito curioso uma carta verde que ligue pro número de cartas na sua mão? Sim, é que eu lembro que não era óbvio, assim, né? Que tipo, que nem a floresta, criaturas ou coisa, mas... Mas é, é tipo... Combina com a Harmonize lá. Compa com a Harmonize. É verdade. Bom, tá aí o que o Mário faz, então. Acho que tem uma história por trás dessa carta também. Essa carta é de 96 e foi por aí que ele começou a trabalhar. Acho que foi em 95 que ele começou a trabalhar. Não, 95, 96, por aí. Enfim. O que mais? O resultado do sorteio aqui para os nossos apoiadores. Deixa eu ver aqui. Quem é? 16, 21, 7, 11. Quem ganhou os códigos? A Meg. Aê, a Meg. Fazeram que ela não ganha nada. Haldinei. Tudo bem. Sete, Daniel. E 11... Ah, o Eduardo. Nossa, o Eduardo está ganhando todos. Tudo bem. Marmelado, foi. Esses quatro receberam códigos, mas é só de coisinha estética. No Arena. Obrigado ao Roberto aí que cedeu os códigos para a gente. Bom, no mais, né? Quem quiser falar com a gente é racidoscatch, é racidoscatch, é racidoscatch, que eu venho até aqui. Dá uma curtida, dá uma compartilhada, indica para os amigos se gostou e para os inimigos se não gostou. É isso, Felipe. Você está animado para a Caldeheim no ano que vem? Olha, eu estou. Eu gostei das primeiras impressões aí com as imagens. Eu também. Espero ter pelo menos um deus de Caldeheim aí na coleção. Se vier terrenos nevados, quero aproveitar aí para fechar uns 20 terrenos nevados de cada. Só para nunca mais se precisa pensar e me preocupar com terreno nevado, né? Pagar de ficar comprando a 5, 10 reais cada um, que assim não dá, né? E é isso. É, o legal de terreno nevado, de vir em neve, é que pode ter um sepente sair que é bem difícil de sair. Bem lembrado. Modern Horizons, Cold Snap e Aé Glacial são as coleções com neve até agora. Dá para aproveitar bem. É, mas os sepentes mais importantes são os terrenos básicos. Com certeza. É isso. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu, MP. Valeu, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti